A gente, nessa trajetória, eu falei, ah é, não tem parceria, não tem nada não? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma live pegando o meu carro. A live que eu peguei o carro deu 2 milhões e meio de view, e eu fiz uma landing page no meu bolso, e teve 3 mil, 3.300 e alguma coisa, pedidos de compra. O cara preencheu o CPF, era o que vendia num ano do carro. Eu falei, cara, epa. É, você tem alguma coisa na mão, né? Então, o pessoal pedindo franquia da loja, e eu falei, ué, eu me dedico, a comercial eu me dedico a esse negócio online. Cara, eu falei, esse negócio online de Facebook, Instagram, redes sociais, vai ser a televisão. O poder que isso tem, se você é um cara do bem, porque as pessoas estão muito sem conteúdo, se você é um cara do bem, você pode atingir muitas coisas. Do bem, fazendo o bem, mostrando uma coisa boa pra pessoas. E as pessoas, caramba, ele me ajudou a escolher um produto bom. E aí procuramos montadoras e tal, e aí entrei num carro chinês, que ninguém queria, era lançamento. Isso quando foi? Isso foi há três anos atrás, em 2022. 21 pra 22. E aí eu falei, poxa, cara, porque o que eu queria? Eu adorava carros japoneses. Eu sempre tive caminhonete japonesa, porque não quebrava. Aí eu peguei vários carros de várias marcas, isso é legal de falar, durante dois anos, três anos, porque eu fiz um contrato com uma locadora e eu podia pegar carros. Eu fazia um trajeto severo. Sim. Meu dia a dia é severo. Por isso que eu tinha... Você anda muito? Não ando muito, ando muito acelerado, passo por quebra-mola, rua muito ruim, e eu tô apressado, eu tô com dois celulares, três, gravação, e eu passo rápido, vareto, quebra-mola sem querer. Gente, eu tô queimando o meu carro, né? Porque ninguém vai querer comprar o meu carro. É, exatamente. E aí eu, puxa, todos os carros que eu fazia teste, ficava uma semana, 80% fazia barulho depois de uma semana. Eu falei, isso é caótico. É. E aí peguei o chinês, dois anos sem fazer barulho. Fazendo o mesmo tipo de trajeto, da mesma forma. Mesma coisa. E aí eu gosto muito de estudar geopolítica, eu sou um cara que eu sou antenado, eu fui pra China em 2012, e tu já foi pra China? Não. Não? Temos que ir? Quero ir. Muito. Vamos desenrolar isso. É. E aí eu falo, aí eu fui pra China, a gente tinha Faustão com a Jack, que lembra? Ah, é verdade. Eu tinha, garoto propaganda, né? Eu tinha, garoto propaganda, né? Aí eu cheguei na China, caramba, eu vou ver vários carros chineses, 2012. Não tinha nenhum. Ué? Não tinha. Eu falei, o que tinha? Ah, não. Volkswagen tinha carros, tinha carros assim, europeus. Sei. Aí eu falei, o chinesinho que tava no nosso guia, por que que não tem? Aí ele falou, na época, tá gente, isso não é hoje, chinês, não gosta de carro chinês, não tem qualidade. Cara. 2012. 2012. Aí eu vi o cara, acompanhei, aí entrou o atual governante, né? E entrou uma coisa chamada Belt and Road, como estratégia do governo, que é a Rota da Seda. Começou uma infraestrutura global de portos, aeroportos, rotas comerciais, ferrovias, blá, 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 blá. O cara ia estudando isso, né? Eu falei, velho, a bola da vez são dos caras, ninguém vai pegar, porque até então ninguém tinha um plano de longo prazo, né? Nossa própria convenção política aqui, de quatro anos trocada de governante, na maioria dos países do mundo, né? Não permite muitos planos de longo prazo, né? Porque cada governo institula uma visão diferente. Isso é bom, isso é democracia, né? Mas eles tinham uma visão de longo prazo, e eles, em 2001, se não me engano, eles colocaram no plano de desenvolvimento partidário o plano quinquenal, onde tinha lá carro elétrico como prioridade. Era o pilar da economia. Esse plano quinquenal dura de cinco em cinco anos, e é a estratégia econômica do país. E aí entra um cara chamado Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, pra quem não sabe, e investe numa montadora chinesa. Eu falei, ah, só pode estar brincando. Os caras tão vendo alguma coisa aí que eu não tô vendo. Então qual é o negócio? Vamos lá. Pra você acompanhar uma fábrica europeia, americana, que já tá no viés da gasolina, do diesel, motor a combustão há muito tempo, você não vai conseguir acompanhar. Os caras têm décadas de evolução, de experiência. Só que ele fazia, a China fazia a bateria do meu e do seu celular. Em torno de 60% dos celulares do mundo tem bateria de uma fabricante só. Então essa fabricante recebeu um técnico e falou, olha, mas não vamos, se nós formos ir bater na tecla do carro a combustão... Vamos perder. Nós vamos perder sempre. Só que a gente é bom em quê? Fazer carro elétrico, outra coisa. Os países do mundo têm metas ambientais a cumprir. Então a gente faz duas coisas. Cumpre a meta, diminui a poluição. Eu fui na China em 2012, você é preto. É mesmo? Preto. De poluição? Preto. Fui em Guangzhou, Shenzhen era preto. E aí entra um carro elétrico. Louco. Ninguém queria. Só que aí começou o plano do governo, apoiava aquilo. Então assim, cidades já com infraestrutura pra aquilo, era todo mundo remando numa direção só, né? Até porque tem uma dependência, tinha uma dependência muito grande também do petróleo. É. Então nós temos que tirar esse cenário e transformar o nosso país em algo diferente. Então se ele tinha a tecnologia da bateria do celular, vamos fazer carro. E aí foi isso. E aí o Warren Buffett investiu. Do nada, aquela China... Mas em uma empresa ou em várias empresas? Várias empresas. Não, ele investiu em uma em específico. Tá. E aí, aquele país que não comprava carro chinês, a marca que mais vende é uma marca chinesa. Falei, opa, mudou alguma coisa. Aí viajei pela América do Sul, Uruguai, começou a ter carro chinês elétrico. Uruguai, Argentina, carro chinês elétrico. Aí falei com meus amigos, Colômbia, Chile, carro elétrico. Só o Brasil que não, porque o Brasil é mais difícil para você entrar pela burocracia, pela homologação dos carros. E aí a fábrica não sei o que vem para cá. Eu liguei na hora, procurei, cadê esses caras? De falar quem é o... Bati na porta, cara. Liguei, vem cá, quem que está vendendo o carro aí? Que eu quero um, quero experimentar esse trem. Aí me atenderam, o pessoal que era da empilhadeira da marca. Nossa. Empilhadeira, o que quer ver? Ah, não temos nada ainda, não. Passa mais tarde. E aí ficamos diálogos, diálogos, diálogos. Cara, e aí eu fui fazer uma propaganda para uma grande locadora. E a grande locadora teve acesso ao carro antecipadamente e me deu um carro para fazer a propaganda e ficar um tempo. Fiquei apaixonado. Você pegou qual? Eu peguei o TAM. TAM. Eu falei, cara, velho. Eu falei, que maneiro. E eu tinha referência, né? Porque eu tive carro europeu a combustão. Que é ótimo também, excelente. Eu falei, cara... E o carro não quebrava, velho. Ela falava, vou pegar o meu. Híbrido ou elétrico? Elétrico. Elétrico na V, nunca tive um híbrido. É mesmo? Nunca. Nem quero ter. Também acha, né? Ou é um, ou é outro, né? Eu até tenho um carro a combustão em casa, por segurança, que nunca uso e não preciso ter. Mas aí eu falei, cara, a gente vai chegar nesse assunto se você quiser saber sobre isso. Eu falei, cara, muito legal. Aí eu comecei a dar muita repercussão. Nós entregamos um relatório, depois de um ano, com 135 milhões de visualizações do conteúdo da marca. Eu não grava... Muita gente acha que eu ganhei rio hoje em dia. Sabe quanto eu ganhei, Vilhão? O quê? Quanto ganhei? Nada. Você fez só porque acreditava na parada. Eu fiz porque acreditava. E muita gente fala tanta besteira. Fala que, cara, você faz tudo por dinheiro. O cara está com uma mala cheia. Gente, vocês não sabem como é que é a vida de influencer. Vocês não sabem como é que é a vida de quem está aqui no podcast. O pessoal acha que é mole, mas não é tão fácil quanto parece. E aí eu falei, poxa, 135 milhões de visualizações tem um valor enorme, né? Vamos mensurar quanto custa isso? Ainda mais menchado, né? E aí nós pegamos a campanha da alucadora. Um vídeo preencheu 700 e poucos cadastros de pessoas que queriam ter um carro alugado por assinatura. Caraca, que legal, né? A gente pode vender carro. Fui batendo, Vilhão. Batendo nas montadoras. Olha, eu consigo vender carro. Eu consegui preencher os carros da marca do carro que eu comprei, né? Os 3 mil. Ninguém queria. Ué, não acreditava? Não sei. Não sei. Se você fosse falar isso para uma indústria de cosméticos feminino, cara, você estava melhorando. É, exato. E eu falei, não é do cívico. Então, qual é o negócio? O marketing, isso é bacana, isso é polêmico a gente falar aqui, tá? Polêmico, mas do bem, porque a gente aqui quer o bem de tudo. As montadoras têm um marketing aliado a brand de produto. É. Elas não têm um marketing de venda. O comercial é uma coisa que não tem ligação ao marketing. E está errado. É pizza. Gostei, quero comprar. E aí tem uma ruptura muito grande. O mercado é assim. E aí eu comecei a pregar isso para as montadoras, específico para essa chinesa. E ela aceitou a ideia. Foi a primeira montadora que fez isso. Tem um cara chamado Henrique, que ele era do comercial, e falou, cara, é, tem sentido isso aí que você está falando. E apostou. E apostou. E essa fábrica montou, escuta o que eu vou te falar, essa montadora chinesa vai ser, vai ser, inevitavelmente, se ela continuar, se ela continuar nessa rota, ela vai ser a primeira, a segunda maior do mundo. É, o Elon Musk já ficou preocupado, né? Ela vai ser. Que está para bater o Tesla, né? Eu vou falar aqui francamente, ela vai ser a segunda ou a primeira, se continuar nessa levada. Obviamente que tem muita areia aí para percorrer. E ela se instalou, e no Brasil ela resolveu fazer um negócio diferente. Não acreditar nesse cara aí. Então começamos campanhas de animações, ativações da concessionária. E aí os influencers digitais que não recebiam nada para fazer evento, agora começam a ser contratados, todos, para eventos de final de semana. Primeira vez que isso aconteceu. Então nós quebramos um paradigma de mercado. E as outras montadoras que eu tinha ido falar, não pegavam o negócio. É. E nós começamos, aí pegou agora um lançamento que foi polêmico. Qual? Cara, teve um carro que é o Mini, né? Sim. Que o pessoal achava que o preço ia ser... Ah é, que ia chegar a um preço e chegou mais caro. E assim, existem duas versões, uma de 300km de autonomia e uma de 400km. Eu falei para trazer, eu não mando em nada, tá? Eu só sou o cara de contratações de eventos. Não sou embaixador ainda. E aí eu falei, cara, traz aquele carro. Não, transferam o outro, que faz sentido. Qual seria o... De 400km. De maior autonomia. Faz diferença, né? Por causa de 15 mil a mais, não fazia sentido. Mas todo o conjunto de informações foi em cima de um preço. E a galera meio que se frustrou. Depois ficou tudo bem, mas assim... E aí botaram até a culpa em mim, cara. Eu virei culpado na história, cara. É claro, você é a cara que está aparecendo. Eu virei culpado. Eu falei, gente, eu não mando em nada. Eu só sou pequenininho, cara. Eu não sou ninguém. E aí, cara, veio um monte de campanha contra. Existe muita campanha contra. Tem coisas que têm razão, tá? Há coisas que o pessoal fala aí de infraestrutura. De peça? Falta de peça? Não, infraestrutura. Falta de peça, não. Mas por que que estavam falando aí? Falta de peça era o seguinte. Você pensa uma empresa crescendo. Você que está vendo a gente... Tem loja para tudo. Abriu uma aqui perto agora. Você sai de 50 concessionários rapidamente para 150. Você começa a vender 10 mil carros por mês. E no primeiro mês, você tem aí 200 peças mensais saindo de um estoque. E no mês seguinte, depois de mais quase 10 mil carros vendidos, você tem um pedido de 600 peças por dia. Aumentou três vezes. E no próximo mês, você tem 2.500. Só que o cara da empilhadeira, lá do estoque, ele demora três a quatro semanas de treinamento para trabalhar. Como é que você contrata? É. Então, houve uma ruptura de processo logístico, né? E as pessoas não entendem. Cara, é uma velocidade... Eu nunca vi, tá? É inimaginável uma velocidade de crescimento. Não é só em carro, não. É em qualquer negócio do jeito que os caras estão vendo. Não tem como uma empresa crescer tão rápido. Então, assim, é muita coragem, tá? Eu até me assombro, porque chega a ser um negócio assustador. É muito rápido. Aconteceu muito rápido, cara. Eu fui... Aconteceu muito rápido, cara. Aconteceu muito rápido, cara.